Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos adivinhando a mãe e a filha turbante! Como está linda! E eu fiz questão de fazer um turbante rosa como o dela, porque a sainha também... Olha o estilo dela, né? Com esse bodezinho de crochê, né? Poliana está com 21 meses, gente! Olha a sainha, que graça, floridinha! Por isso que eu puse a sainha também! Quantos aninhos está essa Polianinha? Quantos aninhos? Quantos? Quantos aninhos? Que linda! Fala, um aninho! Manda beijo, ó! Beijo! Que dia que é hoje? 6 de agosto de 2021, próximo dia dos pais! Gente, uma homenagem a todas as mães que são pai e mãe, que sabem, né? Que são mães solo, mães solteiras, que enfrentam todos os dias, né? As dificuldades todas sozinhas... E é isso! Parabéns pra nós, nesse domingo, né? Viva a todas as famílias! Viva! Tá linda, Polianinha! Que show! Fala, mamãe me dando isso, amarelo! Tchau, gente! Beijo! Um ótimo mês de agosto pra vocês! Beijo! Manda beijo, Polianinha! Beijo! A Poliana quer mandar um beijão pra vocês! Olha, que delícia! Tchau! Deus abençoe! Tchau, mãe, tchau, filha turbante! Viu? Vem aqui, filha! Que linda! Olha lá você! Olha lá! Olha ali! Olha ali! Só pensa em mamar, gente! Paz! Vem! Vem! Olha lá, ó! Duas! Ali! Mãe e filha de todas! Vá! Vá! Que linda! Olha lá! Oi, gente! Tudo bem? Tá! Deixa! Deixa! Deixa, filho! Quanto anos tem com a Lianinha? Olha! Ok? Quantos anos tem assim? Ai! Também te amo! Tchau, gente! Deus abençoe! Se inscreva no canal! Beijo! Alcançoe! Tá!